Pós-graduação URI Erechim, posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas, uricer.edu.br barra pós. Pós-graduação URI, a evolução começa pelo conhecimento. Vestibular URI 2020, segunda edição. Ingresso via nota do Enem ou prova agendada. Inscrições abertas, uricer.edu.br barra vestibular. Vestibular URI, segunda edição. Experiências que diferenciam. Olá telespectadores do programa Expressão Universitária da URI Erechim. Nosso primeiro programa inédito de 2020 vai continuar falando do curso de medicina, porque tem gerado informações importantes para a nossa comunidade, não apenas para os acadêmicos. E nós temos uma novidade bastante interessante, importante para a nossa comunidade no programa de hoje. que os alunos vão iniciar o atendimento em cinco especialidades, que serão realizadas no ambulatório que a URI Erechim está construindo junto ao Hospital Santa Terezinha. Para falar sobre isso, nós temos aqui a presença do coordenador do curso, do curso, professor Sérgio Brigolim. Bem-vindo, feliz ano novo em primeiro lugar, a primeira conversa que nós estamos tendo nesse ano, né? E já com uma grande informação. Com certeza, muito obrigado, um bom dia e um bom ano para todos nós, né? Para todos nós. Excelente. Começar o ano com uma informação dessas, que o senhor vai detalhar, acho que é extremamente importante para a gente. Com certeza, Ademar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. São, então, essas especialidades que o curso de medicina vai começar a atuar junto ao ambulatório que está sendo inaugurado, digamos assim, junto ao Santa Terezinha. Eu acho que só, assim, algumas coisinhas para nós esclarecer um pouquinho, que eu acho que é importante, Ademar. Desde o primeiro semestre da faculdade, esses caloros que estão entrando agora, nesse ano, eles já têm o contato com o paciente, eles já têm o contato com a comunidade. Mas esse contato, nos primeiros dois anos, ele se dá nas unidades básicas de saúde, no atendimento primário ao paciente. É o primeiro atendimento. Porém, nós sabemos que o paciente, ele tem o seu atendimento primário, secundário e depois chegando ao terciário, que é hospitalar. Então, neste próximo ano agora, nós vamos iniciar com a nossa primeira turma. Até agora foi mais prevenção. Primário. Prevenção. É prevenção. Agora nós vamos começar com a nossa primeira turma, 2018, no atendimento secundário. E o atendimento secundário, basicamente, é o atendimento de ambulatório. Por isso, a necessidade de nós termos a construção e a inauguração agora do nosso ambulatório junto ao Hospital Santa Terezinha. Há de se dizer que sempre tivemos e vamos continuar tendo essa boa parceria que existe entre a universidade e o ente público, que é a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Santa Terezinha e depois expandindo um pouquinho mais ao Hospital de Nonuai e ao Hospital de Getúlio Vargas, lá nos internatos nossos. Então, a gente sempre procura ter essa parceria. Por isso, essa construção desta área é muito importante para nós como formadores de médicos, mas importante também junto ao Hospital Santa Terezinha para ter essa integração com a saúde pública. Quais são, então, essas especialidades que são importantes? São áreas, pelo que eu estou vendo aqui, extremamente importantes para a saúde. É. Como nossos alunos agora vão iniciar? A clínica médica. Dentro da clínica médica, nós temos todas as especialidades clínicas. Então, nós vamos ter três clínicas médicas em três semestres diferentes. Agora, nós vamos ter a clínica médica 1. E desta clínica médica 1, nós vamos iniciar, então, com o atendimento na área de cardiologia, nefrologia, reumatologia, endocrinologia e pneumologia. São as cinco áreas que nós vamos iniciar o atendimento secundário junto aos ambulatórios ali do lado de Santa Terezinha. O senhor diria que são essas áreas as mais importantes, as mais nevrálgicas, digamos assim, na área da saúde? Ademar, eu acho que não seria nesse sentido. Mas todas são importantes para nós. Todas elas, todas as áreas. Porque quando falam em coração, pulmão, reumatologia, essas coisas... Me chamam a atenção. Me chamam a atenção. Mas como a clínica, toda ela é importante, a gente tem que dividir em três, porque ela é muito grande. Ela tem muitas especialidades dentro da clínica médica. Então, a gente procurou, assim, dividir de uma forma harmônica, que se torne todos os semestres muito equivalentes. Mas, por exemplo, a cardiologia é uma área tão grande e tão importante que nós vamos ter, tanto na clínica médica 1, quanto na clínica médica 2, cardiologia. Então, não é só esse semestre. O semestre que vem vai continuar tendo a... Ou seja, a cardiologia vai ter o ano todo. Porque depois vem as outras turmas, então é uma especialidade que nunca vai parar de ter no seu ambulatório. E há de se esclarecer também, Ademar, não é que Erechim já não contemple esses atendimentos. Mas nós, agora, como universidade, como faculdade de medicina, nós vamos dar algo a mais nesse atendimento do paciente. Algo a mais no sistema público de saúde de Erechim e região, para atender esses pacientes dentro dessas áreas. Também devemos ressaltar, por exemplo, hoje nós temos um pouquinho mais de dificuldade no atendimento público, isso conversando com o secretário de saúde, com o Jackson, fica muito claro. Por exemplo, na área de reumatologia, na área de endocrinologia. Nós não tínhamos reumatologia, por exemplo, como atendimento secundário, uma unidade que atendesse. Nós vamos dar, vamos ofertar esse atendimento para esses pacientes. Então, além da demanda muito grande de cardiologia, pneumologia, nefrologia, que a gente vai usar, nós também vamos ineditamente ter essas especialidades como a reumatologia. Na sua opinião, o que isso significa em termos de atendimento ao público? Só para esclarecer, a gente não pode agendar. Eu não posso chegar lá e agendar uma consulta. Isso é tudo via SUS, né? É bom deixar claro para o nosso público. É, eu acho assim, ó, aquilo que eu disse, Erechim e região já tem esses atendimentos? Sim. Junto ao Hospital Santa Terezinha, todo o atendimento secundário. Mas no momento em que a gente oferta outra forma de atender esses pacientes, tu aumenta a capacidade de atender a população da região. Esse atendimento, ele nunca pode ser direto. O paciente não pode passar em frente ao ambulatório, entrar e agendar uma consulta. Não, não poderíamos fazer. Não, aqui não, ainda não são médicos, né? Não poderíamos fazer assim. Vai consultório. É, e não poderíamos fazer assim por uma questão talvez muito lógica. O paciente, ele não sabe se o atendimento dele é primário, secundário ou terciário. Exato. Então, ele tem que vir a esta consulta encaminhado de um atendimento primário, de uma unidade básica de saúde. Como nós temos esta parceria muito clara, muito legal com o ente público, continua a unidade básica de saúde, na medida que o médico lá prevê um atendimento secundário a esse paciente, ele continua ligando ao Hospital Santa Terezinha. E esse paciente vai fazer o seu agendamento no Hospital Santa Terezinha. O Hospital Santa Terezinha vai dirigir ao atendimento universitário o X de pacientes necessários. E o restante continua sendo atendido nos ambulatórios do Hospital Santa Terezinha. Nós também não podemos, como ensino, suprir todo esse atendimento. Então, esta parceria já existe com Santa Terezinha, onde os pacientes são atendidos ou no ambulatório do Santa Terezinha ou no ambulatório da universidade. E todos eles mantêm a mesma rotina de marcação. Da unidade básica, marca no Santa Terezinha, o Santa Terezinha dirige esses pacientes para a universidade. Dá para esclarecer um pouquinho mais, professor, a respeito de essa segunda fase, que quando se fala em atendimento a pessoas é um pouco difícil de esclarecer, pelo menos para nós leigos. Perfeito. Mas em que estágio, digamos assim, esse paciente poderá ser encaminhado para essas especialidades? O paciente, ele é sempre atendido na unidade básica de saúde como sistema público de saúde. No momento que ele é atendido lá embaixo, ele vai chegar com uma sintomatologia no posto de saúde. Ele chega com uma sintomatologia, isso é como uma dor de cabeça. Ele chega com falta de ar. Ele é atendido pelo médico da unidade básica de saúde, seja este médico um professor da universidade junto com seus alunos ou no ambulatório normal lá embaixo. Mas esta falta de ar não é nada. Ok, ele vai para casa e fica acompanhando na sua unidade básica de saúde. Mas a falta de ar deste paciente representou, por exemplo, um problema de coração que ele tem. Comprometendo. Esse paciente é encaminhado para um atendimento secundário. Ele vai ao ambulatório de cardiologia. Ele vai ser marcada a sua consulta lá no Hospital Santa Terezinha, que poderá ser dirigido ao ambulatório da universidade. E ele ser atendido por um cardiologista com os alunos juntos. Este procedimento que se faz. Esse paciente é atendido ali, resolvido o seu problema ali, ele volta à sua unidade de saúde. Ele é atendido ali e precisa de uma internação hospitalar. Ele é internado no atendimento terciário daí, ao hospital. Ao hospital. Exatamente. O senhor diria que nesta fase é onde os alunos decidem também, pode contribuir para uma decisão futura profissional? Com certeza. Ou eles já estão mais ou menos no terceiro ano decididos que a área segue? Geralmente eles vão se definir na sua especialidade no quinto, no sexto ano de faculdade. Mas agora começando as cadeiras mais específicas, clínica médica, depois vem a clínica cirúrgica, vem a ginecologia, vem a pediatra. Eles começam já a se encontrar. Então agora eles começam a se definir nas suas áreas com certeza. Nessa fase, apenas os primeiros alunos, ou seja, os que ingressaram em 2018, estarão aptos a atuar. Perfeitamente. E os do segundo ano, por exemplo, os do primeiro, estarão lá nas UBS. Nas UBS. E um detalhe importante, talvez também para se colocar aqui, este ambulatório que vai ter uma demanda muito grande de atendimento, porque nós vamos começar ele agora, daqui a pouquinho nós vamos ter todas as especialidades lá dentro funcionando, as cirúrgicas, a gineco, a pediatria. Ele não é um ambulatório dirigido apenas a Erechim, isso há de ser salientário. Ele é regional. Toda a região do Alto Uruguai vai poder usufruir, se beneficiar deste atendimento. Todos os municípios da nossa região. Uma porque atende o projeto do próprio curso, que é um atendimento regional. A nossa faculdade é regional. Isso é importante também. Ok. Nós estamos falando do que vai ser ofertado. Já tem uma data, um período que isso poderá ser implantado? É. Nós temos lá junto ao Santa Terezinha, e vamos só salientar um pouquinho, Ademar, que é importante que se diga, é uma parceria. A construção é da universidade. O terreno é do ente público. É uma parceria que a gente tem ali. E nós temos uma área construída de 1.200 metros quadrados. Nós temos, assim, uma parte acadêmica, onde é os alunos, né? Com sua biblioteca, com sua área de estudo, sua área de lazer. A parte de cima são salas de aula. E a parte do lado, depois, é o ambulatório. Nós temos 14 salas de consultório, sendo 3 delas para ginecologia obstetrística. É um consultório que requer um pouco diferente em relação ao atendimento da mulher. Isso demorou um pouquinho para se terminar toda essa obra. Mas ela está pronta praticamente agora e vai ser inaugurada em final de fevereiro, início de março. Que é quando começa o período oritivo, quando começa o atendimento aos pacientes também. Bom esclarecer que essa estrutura, as pessoas não necessitam entrar pelo hospital. Tem uma entrada secundária. A entrada é feita pelo ambulatório mesmo. Não entra pelo hospital o paciente. Só para esclarecer, o ambulatório está localizado ao lado do prédio dos médicos. Do centro clínico do Santa Terezinha. Então, ali é que vai se dar a entrada dos pacientes que serão encaminhados. O que significa isso para a universidade, para o curso, para a região? Me parece que é um passo extremamente importante na saúde pública. Eu acho que nós temos alguns passos importantes que a gente está dando com a vinda da Faculdade de Medicina para a região do Alto Uruguai. O primeiro passo foi a conquista da faculdade. O outro passo foi quando nós planejamos a ida dos nossos alunos às unidades básicas de saúde. Muda. Muda quando você tem pessoas jovens, pessoas querendo implantar suas ideias, querendo ver, olha os problemas, querendo resolver os problemas. Então, isso é uma mentalidade diferente que se implanta dentro dessas unidades básicas de saúde da nossa região. Agora, este passo também é diferente no atendimento secundário ao paciente. São, assim, abrindo portas para se atender essas especialidades num local específico para isso. Então, a população só vai ganhar muito com isso, não resta dúvida. E temos o outro desafio depois, que é nossos alunos dentro dos hospitais. Então, eu acho que se você juntar, Andemar, os alunos com seus professores nas unidades básicas, no atendimento secundário nesses ambulatórios e depois nos hospitais, nós temos essa mudança dentro do atendimento da saúde da nossa população. Nós estamos falando de benefício à população, mas indiretamente nós temos uma outra informação importante, também relacionada ao curso de medicina, que a partir de março entra em funcionamento o laboratório de habilidades e simulações junto ao Centro de Estágios e Práticas Profissionais. Dá para nos explicar um pouquinho mais a respeito disso? Porque nós tivemos dois professores, o doutor Juliano Sartori e o doutor Leandro Gritti, participando, inclusive, no treinamento para atuar junto a esse laboratório. O que é isso, professor? Então, primeiro esclarecer uma coisinha que talvez ficou um pouquinho assim. Para a população, todo atendimento realizado no ambulatório, nessas cinco áreas que nós comentamos, eles são atendimentos realizados pelos acadêmicos, mas sempre junto do seu professor, que é um médico especialista na área. Todo paciente que for atendido ali, ele será atendido pelo acadêmico e pelo seu médico professor da área. Sempre bem salientar isso aí, que é importante. Até poucos anos atrás, nós fomos formados não participando absolutamente nada de habilidades, de simulações diferenciadas. Nós adquiríamos nossas habilidades, nós simulávamos nossos atendimentos entre colegas ou com paciente real. Mas se viu que isso também, nós, os alunos, chegavam assim muito inexperientes, né? Para atuar diretamente no paciente. E aí, por uma organização do Ministério da Educação, junto ao Ministério da Saúde, há uns anos já começou a se implantar que antes o aluno desenvolva habilidades de treinamentos simulados para depois ir ao paciente. Então, nós já estamos com o nosso centro de habilidades de simulação, ali no prédio da URICEP, né? Na parte de habilidades e agora nós vamos inaugurar a parte de simulação. São realmente atendimentos em bonecos, em simuladores. Mas simuladores onde imitam exatamente queixas, problemas de pacientes. Ou seja, por exemplo, um boneco, um simulador que faz uma parada cardíaca e você vai treinar este acadêmico para ele intervir, para ele mobilizar o conhecimento dele perante aquele fato ocorrido na sua frente. Então, é num simulador, mas é ali que ele adquire a sua habilidade de agir perante este paciente que parou, que teve a sua parada cardiorrespiratória. Então, se você consegue desenvolver este aluno, imobilizar o seu conhecimento aí, ele já está preparado para se um dia na vida real ele tiver essa situação. Claro que nós aqui não tínhamos ainda pessoas que tinham a destreza de trabalhar com isso. Por isso que nós estamos já com o Dr. Juliano e o Dr. Gritti, que foram já fazer sua preparação para isso, para transmitir para outros professores daqui como se trabalha nesta situação de aprendizado. Temos também agora para mim... E só um detalhe, isso vai ser trabalhado com todos os alunos? Desde o primeiro... Primeiro até o... Desde o começo eles já começam a ter inserção lá. E isso vai até o final. É uma aula prática, digamos. É uma aula prática. É uma aula prática em simuladores. É assim. Eu sempre cito um exemplo assim que, por exemplo, dentro da cirurgia videolaparoscópica. Você não sai operando o paciente por vídeo. Você vai numa caixa e fica treinando como se manipula essa pinça olhando no monitor. É. É isso aí em todas as áreas. Você vai ter tudo aí. Dentro desse laboratório de habilidade de simulação, também nós temos o laboratório de técnica cirúrgica. Onde o aluno vai aprender também, no laboratório de técnica cirúrgica, os primeiros passos da cirurgia, por exemplo. Que vai ser já no semestre que vem. Que vai começar. Em princípio, a senhora falou de cardiologia e cirurgia. São estas habilidades ou tem mais... Todas as habilidades. Todas as habilidades. Em cada área de desenvolvimento, de aprendizado do aluno, ele passa fazendo suas habilidades em simuladores e depois vai na parte real. Todas elas. Eu acho que é extremamente importante até para o aluno ter o conhecimento necessário. É sempre melhor trabalhar com um boneco, uma coisa artificial, do que com uma pessoa. Para ele adquirir a habilidade. Adquirir a habilidade. Exatamente. E até passar essa angústia, esse estresse inicial. E tu sabes que nós temos agora em final de março, em final de fevereiro, março, abril, nós vamos estar recebendo um pessoal que vem dar também uma preparação para nossos professores, nossos orientadores. O pessoal da PUC de Curitiba, que é um pessoal que trabalha muito com essa área de habilidades de simulação. Porque nós também temos que nos prepararmos para isso, né? Para poder transmitir ao aluno. Perfeito, professor. Nós temos aí mais cinco minutinhos de programa, mas eu não gostaria de deixar passar em branco e falar da expectativa da entrada da terceira turma. Afinal de contas, já passamos pelo vestibular. Estamos, inclusive, nesse período, na semana que passou, se fez a divulgação da chamada e da segunda chamada também. E qual é a expectativa, então, com relação a isso? Porque, afinal de contas, mais 30 dias, menos de 30 dias, estamos com uma nova turma da medicina. Há poucos dias atrás, né, nós estávamos aqui falando da expectativa da primeira turma. Exato. Que ia entrar, né? Tivemos uma expectativa, uma surpreendente da primeira turma, surpreendente da segunda turma. Há de se dizer aqui, alunos extremamente estudiosos. Isso nos traz muita alegria em seguir nesta caminhada. Agora temos a expectativa desta terceira turma, que eu tenho certeza que será uma turma muito também estudiosa. Porque em todas as áreas, todos os níveis de conhecimento, nós temos que contar com o aluno. A universidade, ela oferece a parte de, os caminhos a seguir, mas o aluno tem que desencadear todo o estudo dele, né? O aluno tem que desbravar esses caminhos para aprender. E nós estamos muito felizes com os alunos que nós temos, com toda certeza, e vamos estar com essa expectativa para essa terceira turma. Fomos bem no vestibular, tivemos um bom número de candidatos, tivemos muitas matrículas na primeira agora chamada, né, Ademar? Então a nossa expectativa é muito positiva, não resta dúvida nenhuma, né? E o importante é que tem alunos de várias regiões, de outros estados também, então significa que a URI já começa a se transformar, já era em outras áreas, mas também na área da medicina em referência educacional. Perfeitamente. Sempre assim, nós, dentro da visão do MEC, que nos orienta a regionalizar bastante o curso, então nós temos, lógico, mais candidatos da nossa região, que é natural, né, de qualquer aniversário. Mas nós temos agora alunos aqui de todas as regiões do Brasil, né, vindo fazer suas matrículas, né? É importante salientar também que estes alunos e os demais calouros serão recepcionados no dia 26 de fevereiro. Perfeitamente. No salão de eventos. Então sempre tem essa cerimônia de recepção dos calouros de toda a universidade. É mais um momento importante. É um momento importante, é um momento de integração, principalmente do aluno com a universidade, do aluno com os veteranos, que eles chamam, onde os veteranos, né, já estão lá recepcionando eles desde a matrícula, né? É isso que eu queria salientar, professor, porque é algo diferente, os alunos da medicina recebendo os futuros alunos da medicina. Perfeitamente, isso. Encaminhando, as pessoas entram, não conhecem a universidade, são encaminhados, isso dá segurança para a família, para o futuro aluno também, né? Eles já se integram a nós, já se integram a universidade, se integram aos colegas, se integram a Erechim e região. Então, eu acho que isso é bonito, isso é muito bom. Isso a gente tem feito e os alunos têm comprado essa ideia de recepcionar os futuros calouros. E o que que vem pela frente, então? Ainda temos um minutinho aí para falar. O que que vem pela frente a nível de medicina? Mais algum investimento, mais... Eu acho que você implantar uma faculdade de medicina... Acho que um grande passo já foi dado, né? Mas o investimento não para nunca. Porque hoje nós estamos dando passos em investimento em estruturas físicas, né? Estamos aí reformando toda a nossa área da coordenação dentro da universidade. Mas daqui a pouquinho essas estruturas físicas estão prontas. Mas os investimentos na área de aprendizado, de pesquisa, de extensão, elas não vão parar nunca. Nós vamos desenvolver essas áreas passo por passo, conforme também nossos alunos vão avançando nos seus níveis de conhecimento. Então, acho que os grandes passos, os grandes desafios nossos agora adiante, nós temos a implantação da faculdade dentro dos ambientes hospitalares. E sempre salientam o Hospital Santa Terezinha, o Hospital de Nonoay e o Hospital de Getúlio Vargas. São os três hospitais que nós vamos utilizar como centros de aprendizado. E depois o desenvolvimento dessas áreas paralelas que são tão quão importantes, pesquisa e extensão principalmente. Nós temos que fazer uma conta também, né, professor? Professor, que a partir de agora nós teremos 150 e poucos alunos da medicina, começando, mas já com os braços estendidos, os tentáculos aí estendidos em todas as áreas. Perfeitamente. São 165 alunos já dentro dos nossos ambientes de aprendizado. Perfeito. Coisa boa. Professor, doutor Sérgio Bigolim, nosso coordenador do curso de medicina. Acho que esclarecemos bem a nossa população sobre os novos serviços que começam a ser prestados pelo curso de medicina da URI a partir de agora. E que venham novas turmas, que venham, né, e serviço, né, e que tenhamos profissionais realmente dedicados. Isso tenho certeza que não vai faltar. E que a população é a grande ganhadora, a grande beneficiada com tudo isso. Com certeza. Nós vamos, eu sempre digo, passinho por passinho, nós vamos, assim, procurar dar a nossa contribuição para melhorar a saúde da nossa região, que já é uma saúde referência. Mas nós podemos acrescentar mais, podemos melhorar mais. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia e obrigado por nos assistir no programa de hoje, esse programa inédito de 2020. Aguarde, porque nós teremos outras novidades daqui para frente, ok? Grato pela sua atenção. Obrigado, doutor Sérgio, mais uma vez. Nós agradecemos. Até a semana que vem. Pós-graduação Uri Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. Uricer.edu.br barra pós. Pós-graduação Uri. A evolução começa pelo conhecimento. O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Matrículas abertas. Matrículas abertas.